Estamos aqui na grande jornada, a jornada da Galileia, onde está acontecendo agora esse momento que o Gil, professor Pátria de Novo de Gris, está fazendo uma análise de conjuntura com a exigência da conjuntura do nosso Brasil, do nosso mundo. Nós vamos observar todos os esteregrinos, atentos me participando, ouvindo, refletindo sobre exatamente esse olhar clínico, político, social e econômico do nosso país.